Fala galera, bom na videoaula de hoje eu vou estar ensinando como migrar os contatos do MSN para o Skype. O MSN que vai ser encerrado no dia 15 de março, então é recomendável que você migre seus contatos do MSG para o Skype para que você não venha perdê-los. Você abre o Skype, se você não tiver, você faz o download, é simples. E clica aqui, se preferir, conecte com conta Microsoft. Aqui, se você usa o Hotmail, você já possui a conta da Microsoft, você digita e-mail e senha. Entra. Ao entrar ele bota aqui, olha, você está somente a um passo, blá blá blá. Você clica em, tem uma conta do Skype. Bom, eu não quero usar essa conta minha do Skype, eu tenho uma outra, então eu vou clicar aqui, usar uma conta diferente. Caso você já tenha, você vai clicar em cima e vai pedir a senha. Como eu não quero usar essa minha conta, eu vou voltar e vou usar a conta diferente. Clicar aqui e vou digitar essa minha conta diferente. E aqui está. Aí aparece o último passo para combinar as contas. Esse primeiro desenho é o desenhozinho, a foto da minha conta do message. O segundo desenho é a minha foto da minha conta do Skype. Essa é uma maneira de você verificar se as contas que você vai fazer a sincronia dos contatos estão corretas. Caso não esteja, você clica aqui, cancelar e mudar a conta. Como a minha está, aqui Lilian Souza, que é o meu message, Lilian Tech Info, que é o meu Skype. Então eu clico em continuar. E aí ele vai carregar para fazer a sincronização dos contatos. Pronto, e aí foi. Eu já entro aqui e já posso ver que todos os meus contatos do message estão aqui. Muitos deles podem não possuir, mas aqui estão eles. Os contatos do message. Como é que você olha? Contatos, listas, todos. Está aqui, ok. Bom, era isso. Só a videoaula. Super rápido e fácil. Acesse aí o blog, você está vendo na tela, a portal WebTech. Caso vocês queiram também os contatos do Facebook, aqui até mostra, né? Conectar-se ao Facebook, mas eu vou sair aqui rapidinho só para mostrar. Caso vocês queiram, você vem aqui, Facebook, se conecta através do Facebook e faz o mesmo procedimento. É isso aí, valeu, até a próxima. Ah, não esquece de acessar o blog que está aí na tela, o portal WebTech.blogspot.com Talvez algumas pessoas estranhem. Antes era ByBugs, mas a gente mudou o nome para o portal WebTech. É isso aí, valeu, até a próxima.